O número de feriados prolongados de 2020 está preocupando o comércio logista do Maranhão. Ao todo, o Estado deve ter 18 feriados entre os estaduais e nacionais, sendo que 6 serão prolongados e deve cair durante a semana. Os cerca de 18 feriados durante o ano de 2020 pode atrapalhar e muito o comércio da região. Estima-se que cerca de 11 bilhões de reais serão perdidos durante esses feriados. Aqui em Presidente Dutra não vai ter muita alteração, já que o principal feriado, que é o dia 28 de junho, aniversário da cidade, vai cair no domingo. Nas ruas de Presidente Dutra há quem comemore os feriados, mas no comércio o pensamento é totalmente diferente. Olha, a gente como empresário, a gente vê esses seriados, muitos, muitos seriados no ano, que acaba trazendo um prejuízo para o comércio, para a economia do país, esse tanto de feriado, principalmente quando tem essa situação de feriados prolongados, que acaba um dia ficando sufocado no meio desses feriados. Assim, a gente como empresário, a gente vê que é dificultoso para a gente que é empresário, ver que a economia acaba perdendo. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 11 bilhões devem deixar de ser faturados em todo o país por conta dos feriados. Por conta disso, o Sindicato dos Logistas do Comércio do Maranhão, afirma que vai realizar alguns acordos com os sindicatos, para alterar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais durante as datas. E muitas vezes a gente consegue entrar num acordo e amenizar essa situação. Quem está comemorando os feriados é o cidadão comum, que vê nessas datas mais um motivo para ficar com a família. Esse feriado é bom, pessoal que trabalha, aproveitar e sair com a família, descansar. O trabalhador precisa e é bem-vindo esse feriado para todos os trabalhadores brasileiros. Para mim vai ser ótimo, porque os feriados são, para mim, das melhores datas. Porque eu mexo com turismo, então, no feriado o pessoal aproveita, sai. Então, para mim vai ser ótimo. Se tivesse mais, seria melhor ainda.